Um amor, vivendo em tom de liberdade, é bem capaz de transceder a eternidade, não faz a gente amar demais, vivermos juntos a mesma paz. Nosso amor, é só fazer tão sem limite, o mundo pode até parar e não duvide, como é grande o meu amor, se a natureza distingue o sol e a lua, e o amor, nossa pureza se continua, toda paixão no coração, vai nos tocar, sempre, o amor tem que ser, viver em tom de liberdade, é bem capaz de transceder a eternidade, e fazer te amar demais, vivermos juntos a mesma paz, nossa amor. Não tem fim, é só fazer tão sem limite, o mundo pode até parar e não duvide, como é grande o meu amor, se a natureza distingue o sol e a lua, A lua, nossa pureza se continua, toda paixão no coração, vai nos tocar, sempre, o amor tem que ser, que viver em tom de liberdade, só vai ser, não tem fim, é bem capaz de transceder a eternidade, mas a gente ama demais, e tem que usar demais, e não duvide, como é grande o meu amor, se a natureza distingue o sol e a lua, e não duvide, como é grande o seu amor, se a natureza distingue o sol e a lua, por uma bora, não duvide, como é grande o seu amor, se a natureza distingue o sol e a lua, e não duvide, como é grande o seu amor, se a natureza distingue o sol e a lua, La, 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 la.